Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 31 de maio. O presidente Michel Temer lança hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos então conversar com o repórter Thaísa Dias, está lá no Palácio Planalto, tem as informações para a gente. Oi Thaísa, bom dia. Thaísa, o lançamento desse plano é no Palácio, não é isso? Bom dia Leandro, bom dia a todos. A cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020 vai ser às 11 horas da manhã aqui no Palácio. O presidente Michel Temer e o secretário especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno, vão anunciar os detalhes do programa. Criado em 2003, o Plano Safra reúne uma série de políticas públicas voltadas para assistência técnica, extensão rural, acesso ao crédito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização e também para a organização econômica das famílias no campo. A cada lançamento, o Plano Safra é aperfeiçoado. E à tarde, o presidente Michel Temer dá posse, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, ao jurista Torquato Jardim como ministro da Justiça. Torquato, que era titular do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, assume a Justiça no lugar do deputado federal Osmar Serraglio. A antiga pasta será administrada interinamente pelo secretário executivo, Wagner Rosário. Leandro, é com você. Ok, Thaisa, obrigado pelas suas informações. E olha, o número de casos de ranceníase no Brasil caiu entre 2006 e 2015, mas a doença ainda é considerada um problema de saúde pública. Para definir estratégias de combate à ranceníase, especialistas estão reunidos no Rio de Janeiro. Há pouco mais de 30 anos, Célio fazia um tratamento contra a ranceníase, doença causada por bactéria e que atinge principalmente a pele e os nervos. Me tratei 3 anos e 6 meses como reumatismo, foi dado primeiro momento como reumatismo. Depois desses 3 anos e 6 meses que eles viram que não era reumatismo, me encaminharam para um posto de saúde e lá foi dado o diagnóstico, que era ranceníase. Depois de um ano de tratamento, Célio se curou, mas sofre com limitações. E para debater o assunto, governo e especialistas do mundo inteiro se reuniram na Fiocruz. No encontro, estratégias para interromper a transmissão da ranceníase foram discutidas. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2015, houve uma redução de 34% no número de casos da doença no Brasil. Apesar dos avanços no combate à doença nos últimos anos, a ranceníase ainda é considerada um problema de saúde pública. Só no Brasil, são 30 mil casos a cada ano. Infelizmente, o Brasil é o segundo país do mundo em casos de ranceníase. Uma estatística que precisamos mudar, mas mais do que estatística, precisamos promover a saúde e a interrupção da transmissão. A coordenadora do Programa Nacional de Ranceníase do Ministério da Saúde afirma que o Brasil segue as metas da OMS para enfrentamento da doença, com foco na redução de incapacidades físicas nas crianças. Em 2010, 65% das pessoas que eram diagnosticadas na ranceníase estava na atenção básica. Quando eu trago esse número para 2015, a gente tem, hoje, 75% das pessoas tendo o seu diagnóstico na atenção básica. Existe tratamento. Primeiro momento que apresentar um dos sintomas, que são manchas brancas, manchas avermelhadas, caroços, acompanhados e perda de sensibilidade. Procurar um posto de saúde mais próximo da sua residência, passar por um clínico geral. O clínico geral é fazer uma avaliação e passar por um dermatologista. Falar agora de educação. Termina hoje o prazo para os estudantes concluírem o processo de renovação do Fundo de Financiamento Estudantil. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre e o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações no sistema informatizado do FIES, que é o CIS-FIES. E amanhã é a data limite de inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Podem participar os candidatos que fizeram o Enem do ano passado e que não tenham zerado a prova de redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site sisu.mec.gov.br. É possível concorrer em até duas opções de cursos que devem ser escolhidos no ato da inscrição. E o Enem deste ano registrou mais de 7 milhões e meio de inscritos. As provas serão aplicadas em dois finais de semana, nos dias 5 e 12 de novembro. O número de inscritos no Enem 2017 ficou dentro do esperado pelo Ministério da Educação. Pouco mais de 6 milhões de estudantes estão confirmados no exame. Desse total, 77% teve direito à isenção no pagamento da taxa de R$ 82,00 por estarem concluindo o ensino médio em escolas públicas, pertencerem a famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa ou estarem inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. E mais de 1,4 milhão de inscrições não foram confirmadas por falta de pagamento da taxa. Mas esse número pode diminuir, já que os candidatos que têm direito à gratuidade, mas que não conseguiram efetivá-la, podem entrar com recurso. Nós estabelecemos um prazo de 30 dias para que essas pessoas que já fizeram inscrição e não conseguiram comprovar a sua condição de isenção possam fazê-lo e a nossa comissão de demanda vai então avaliar essas situações novamente e automaticamente, sendo caracterizada o seu direito à isenção, eles serão alocados no grupo das inscrições confirmadas. Neste ano, o Enem será aplicado em dois finais de semana, nos dias 5 e 12 de novembro. Outra novidade será a prova em videolibras para estudantes surdos ou com deficiência auditiva. E o candidato que solicitou a gratuidade na taxa de inscrição e teve o pedido negado tem até o dia 25 de junho para recorrer da decisão. O sistema está habilitado a receber a confirmação de todos que desejam fazer o Enem 2017. Cumprindo a legislação que garante gratuidade, tanto com relação ao decreto como a legislação ordinária e fazendo com que a gente possa ter clareza daqueles que podem ou não se beneficiar da gratuidade no Enem 2017. Os alunos que se enquadram nas regras de gratuidade e fizeram a inscrição, mas não conseguiram a isenção, tem até o dia 25 de junho para entrar com recurso. A documentação deve ser enviada para o e-mail isençãoenemtudojunto.inep.gov.br E olha, travestis, transexuais e qualquer outro candidato que vai fazer o Enem e deseja ser atendido pelo nome social, deve fazer a solicitação pela internet até 4 de junho. E o Repórter NBR fica por aqui, voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho